Em breve, Evonei Fernandes, em todos os botecos do Brasil, e nos cabalés também, agora respeite o pai da Seresca. Ela não tá matando nem roubando, só tá garantindo o pão, e não pediu sua opinião. De cama em cama, espalhando carinho, tirando a carência de quem tá sozinho. É investimento, com retorno garantido, ela não é rapariga, é vendedora de amor, e quem tá falando mal, é porque nunca aprovou. Ela não é rapariga, é vendedora de prazer, basta uma hora de serviço, que você vai me entender. Ela não é rapariga. É investimento, com retorno garantido, mas ela não é rapariga. É vendedora de amor, e quem tá falando mal, é porque nunca aprovou, é que ela não é rapariga. É vendedora de prazer, basta uma hora de serviço, que você vai me entender. É vendedora de prazer, basta uma hora de prazer, basta uma hora de serviço, que você vai me entender. Mas ela não é rapariga. É vendedora de amor, e quem tá falando mal, é porque nunca aprovou. Ela não é rapariga. É vendedora de amor, e quem tá falando mal, é porque nunca aprovou. É vendedora de amor, e quem tá falando mal, é porque nunca aprovou. É vendedora de amor, e quem tá falando mal, é porque nunca aprovou. Aqui estou abandonado, bebendo cana pra esquecer, porque você me abandonou. Onde está a bandida? Que bagunçou minha vida Que machucou meu coração E me deixou na solidão É por você que eu bebo nesse bar Estou travado, estou perdido Estou jogado em um bar Desesperado, desiludido, amor Estou jogado em um bar Onde está a bandida? Que bagunçou minha vida Que machucou meu coração E me deixou na solidão É por você que eu bebo nesse bar Estou travado, estou perdido Estou jogado em um bar Desesperado, desiludido, amor Estou jogado em um bar Deixa eu te querer, amor Deixa eu ser seu tudo Me dá seu coração Vem pra resgatar o amor Eu quero ser teu sol Eu quero ser teu mar Estou travado, estou perdido Estou jogado em um bar Desesperado, desiludido, amor Estou jogado em um bar Oh, ela tem que se decidir, caralho E tá gravando O relógio tá girando, tá girando, tá girando E eu aqui perdendo tempo Cheguei no meu limite Se não muda sua postura Eu vou embora correndo Já tá pronta a minha mala E eu não tô levando nada Nada que é seu Nada que me deu Eu não vou te esquecer Em questão de segundos Mas pra facilitar Pego minhas coisas E sumo Eu sumo Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Oh, 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 oh Quem tiver sofrendo se vira Mas eu vou cantar Te vira com o teu diabo aí É que o relógio tá girando Tá girando Tá girando Eu tô aqui Perdendo tempo Perdendo tempo Cheguei no meu limite Se não muda sua postura Eu vou embora correndo Já tá pronta a minha mala E eu não tô levando nada Nada que é seu Nada que me deu Eu não vou te esquecer Em questão de segundo Mas pra facilitar Pego minhas coisas E sumo Eu sumo Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Rapaz falando de saudade Só me lembro da TV Grobinho Que a Grobo tirou pra botar uns programas É nada a ver Nunca vou perdoar Essa covardia Era bom demais Passava Dragon Ball Passava Caverna do Dragão Eu não sou o Tchola não Mas a Raquebo lá ainda assistia os clubes da Zui Tem nada a ver Eu gostava também dos Paulo Henrique Eu sempre era o vermelho Dava briga lá em casa Mas foi a cor Você tá curtindo agora? Gil de Amarques e o Boteco da Seresta A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em teu olhar Tanta paixão Tanta paixão Tenho medo de acordar Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso Seu sorriso Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente Foi feliz Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Mais uma vez Como eu te amo Como eu te amo Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite Em que a gente foi feliz Não paro de rolar na cama Já nem trabalho mais direito Sozinho o coração reclama Dentro do meu peito Eu ando tão apaixonado Pagando todos meus pecados Não ligo mais pros meus amigos Vivo tão calado Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Oh, oh, oh Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Quase que bati o carro Passando no farol vermelho Olhando no retrovisor Só vi você no espelho Tô abusando do cigarro Só fico por aí sofrendo Preciso te encontrar de novo Preciso te encontrar de novo Preciso te encontrar de novo Eu estou morrendo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Uma semana sem você Sete dias bebendo Descobri o que é sofrer Tá doendo, tá doendo Uma dose pra solidão Duas doses pra saudade E o que ela fez foi maldade Eu não queria estar aqui Mas não tem pra onde ir Toca só mais uma hora pra mim E o ceresteiro toca E eu aqui agora bebendo sozinho E o ceresteiro toca E eu chorando agora Ao som do tecladinho E o ceresteiro toca E eu aqui agora bebendo sozinho E o ceresteiro toca E eu chorando agora Ao som do tecladinho Uma dose pra solidão Duas doses pra saudade O que ela fez foi maldade Eu não queria estar aqui Mas não tem pra onde ir Toca só mais uma hora pra mim E o ceresteiro toca E eu chorando agora E o ceresteiro toca E eu chorando agora ao som do tecladinho E o ceresteiro toca E eu aqui agora bebendo sozinho E o ceresteiro toca E o ceresteiro toca E o ceresteiro toca E eu chorando agora ao som do tecladinho Só que você ganha aqui, né? Vem com Judea Marx e o Boteco da Seresta Jurei que não iria mais amar Pra não me apaixonar Mas só foi ilusão Eu lembro que um dia encontrei Alguém que me entreguei De todo o coração Não vou dizer que eu seja tão fiel Mas o meu papel De homem eu sempre fiz Os nossos erros ninguém vai apagar Mas há de quem errar Não viverá feliz A outra é você Que vai tirar meu sofrimento Não quero mais te perder Pois já quebrei meu juramento Jurei que não iria mais amar Pra não me apaixonar Mas só foi ilusão Eu lembro que um dia encontrei Alguém que me entreguei Alguém que me entreguei Mas há de quem errar Mas há de quem errar Não viverá feliz A outra é você Que vai tirar meu sofrimento Que vai tirar meu sofrimento Que vai tirar meu sofrimento Você tá curtindo agora? O que será de tal? Acontecendo Acontecendo Eu não consigo Telefone Se eu ligo pra você Você nem liga Se não me atende Então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa Não passa de uma bandida Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse em teu olhar Não, não pode ser Não, não pode ser Não, não pode ser Tô de cabeça tonta Não faça com amor o jogo Te faz de conta Não, não pode ser Tô de cabeça tonta Por que será que deu Se eu ligo pra você Você nem liga Se não me atende Se não me atende Se não me atende Então me desespero Será que eu ligo pra você Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida Não, não pode ser Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse em teu olhar Não, não pode ser Tô de cabeça tonta Não faça com amor o jogo Te faz de conta Não, não pode ser Esse é bom, viu, Roberto? Escuta aqui, Roberto, ó É bom, não é? Esse é bom demais, ó, mano Sinto teu perfume no ar No lençol, no meu travesseiro Sinto um vazio imenso Um atalho pro desespero Se desespera não, Roberto Aquele amor tão bonito Mais belo dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida Bailando ao sabor do vento Machuca, machuca, machuca Machuca ficar sem você Machuca sua decisão Machuca, machuca Machuca viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais paz Machuca não ter seu coração Machuca não fazer mais paz O coração de todo mundo bate Só o meu apanha O que é, Roberto? O que é, Roberto? Tá chorando? É sofrida demais Essa música é seu amado Essa música é de o quê? O coração de... De todo mundo bate Só o meu que apanha Machuca ficar sem você Machuca sua decisão Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais paz Do seu coração Ou com saudades de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você Tá tão estranha O coração de todo mundo bate Só o meu que apanha Acaba ré e frouxo O coração de todo mundo bate Só o meu que apanha Tu é tudo, tu merece sofrer mesmo caramba Tu é muito bom, mãe, pão mandado velho da mulher Ela é folgada de sapato de tu, pô Rapaz, a coisa mais feia que eu acho é um homem barbudo chorando Pra minha cor é a mais feia do mundo Sai daqui de pé de mim Corre nó, gente Vem com o Judea Marx e o Boteco da Seresta Leva com o Sentimento Já passada a meia-noite Já começa a madrugada E outra vez estou perdido Sem saber voltar pra casa Hoje eu passei da conta E bebi um pouco mais Hoje eu descobri que ela, ela nunca mais Coração embriagado Já perdeu a lucidez Mas eu preciso resolver A minha vida de uma vez A minha vida de uma vez Bebi demais e não sei como começar Sozinho sem saber por onde caminhar Com tanto amor dentro de mim Com tanto amor dentro de mim Coração, coração Não sei por que gostou tanto assim Coração, coração Tira esse amor, esse amor de mim Já passada a meia-noite Já começa a madrugada E outra vez estou perdido Sem saber voltar pra casa Hoje eu passei da conta E bebi um pouco mais Hoje eu descobri que ela, ela nunca mais Coração embriagado Já perdeu a lucidez Mas eu preciso resolver A minha vida de uma vez Bebi demais e não sei como começar Sozinho sem saber por onde caminhar Com tanto amor dentro de mim Com tanto amor dentro de mim Coração, coração Não sei por que gostou tanto assim Coração, coração Tira esse amor, esse amor de mim Em breve Évonei Fernandes em todos os botecos do Brasil E nos cabarets também Agora respeite o pai da seresta Chama Ser romântico Às vezes ajuda Mas se fecha os olhos Te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se está pensando isso Por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras Só mais uma que passou Mas faz a porta fecha Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu vou ser uma e ela Eu vou ser uma e ela Eu só quero uma noite de amor Como as outras Só mais uma que passou Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu vou ser uma e ela Rapaz, essa mosca eu só lembro da Rafaela A princípio eu ia cantar bem assim Eu, você e a Rafaela Ô, mas aí fica três pessoas, né? Eu, ela e a Rafaela É três pessoas Eu, você, o Maia e a Rafaela Você quem, no caso? Aí já é outra coisa aí, né? Chamar três pessoas Como é que chama três pessoas? Você vem com isso Quando ficam? Eu, ela e a Rafaela Eu, ela e a Rafaela Eu, ela e a Rafaela Quanto a chuva caía lá fora Aqui no meu quarto eu amava você Então você diz pra mim que vai embora O meu coração não consegue entender Eu amo você Eu amo você Eu amo você e não tô nem aí Foi meu coração que mandou te falar Eu quero dizer que não vou desistir Olha meu bem, estarei sempre aqui Porque nesse mundo eu nasci pra te amar Olha meu bem, estarei sempre aqui Porque nesse mundo eu nasci pra te amar E pra cantar isso comigo eu convido o meu pai Frank Lopes, sempre apaixonado É um prazer cantar com meu filho Enquanto a chuva caía lá fora Aqui nesse quarto eu amava você Então você diz pra mim que vai embora O meu coração não consegue entender Eu amo você Eu amo você Eu amo você e não tô nem aí Foi meu coração que mandou te falar Eu quero dizer que não vou desistir Olha meu bem, estarei sempre aqui Olha meu bem, estarei sempre aqui Porque nesse mundo eu nasci pra te amar Olha meu bem, estarei sempre aqui Porque nesse mundo eu nasci pra te amar Olha meu bem, estarei sempre aqui Diz pra mim O que fazer para te conquistar Te percebo em qualquer lugar Tá morando no meu pensamento Ai, 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 ai Diz pra mim Qual caminho eu tenho que seguir E falar do meu imenso amor E parar de sofrimento O amor é tudo Acende a vida, deixa o tempo mais bonito A gente sonha, a gente busca o infinito Se sente leve e tem vontade de voar E eu te procuro Porque existe essa loucura no meu coração E eu queria dividir contigo essa emoção E com a força do meu peito E com a força do meu peito Poder te falar Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Seu corpo é uma fonte de desejo Me fascino com seus beijos Tudo que faço Tudo que faço Me lembra você Te vejo Te vejo Te vejo Em meus sonhos Em pensamentos Não te esqueço Um só momento Esse amor Que me faz sofrer No meio da noite Uma dor me consome No meu desespero Eu grito seu nome De instante assim É tão ruim E isso me dói demais Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Seu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescer E tomou conta de mim Seu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescer E tomou conta de mim Meu coração é uma semente Eu e a um jardim E eu nunca vi Que aos poucos foi crescer O meu coração é um jardim Eu nunca vi Que aos poucos foi crescer A CIDADE NO BRASIL